Insama é um absurdo, vamos falar sobre a grande demonstração de poder do rei do mundo após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi, bem-vindos ao canal Esporercista. E antes de comentarmos sobre o quão poderoso o Insama parece ser, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você pode ficar por dentro de tudo o que sai aqui, meta 300 likes. Ajuda aí e bora pro vídeo. Todos nós ficamos impressionados quando Kaido derrotou Luffy com apenas um golpe lá no início do arco de um ano. Também ficamos aterrorizados quando Shanks deu o seu primeiro golpe nomeado e simplesmente colocou fim na carreira de Kid. Ainda não sabemos se colocou fim só na carreira de pirata ou na vida dele também. Também ficamos abismados quando Garp usou seu Galaxy Impact e destruiu um quarteirão inteiro na base do soco. Mas o que Insama fez, pra mim, foi simplesmente insano e talvez até uma demonstração de poder maior do que essas do que eu falei, colocando ele talvez em outro patamar. Entendam. No capítulo 1085, Sabo, que é um personagem que ninguém duvida de sua força, usou o seu Hiken. Porém suas chamas foram facilmente engolidas pela escuridão que é Insama. E ao se tornar um monstro a qual ainda não sabemos qual fruta é, ele com apenas um golpe, além de colocar fim na vida do Rei Cobra, ainda feriu gravemente Sabo. O que é um absurdo em demonstração de poder, já que além de ser uma Lugia, Sabo é muito bom no uso de Haki. E ele simplesmente não pôde fazer nada contra o ataque absurdo que Insama proporcionou. E pra mim, o que deixa essa demonstração de poder mais insana ainda, é que isso nem foi um golpe nomeado do Rei do Mundo. Foi apenas um ataque aleatório normal de Yin. Agora se um ataque aleatório que Insama usa, pode colocar o vice-líder dos revolucionários em estado de quase morte, desejando chegar logo em Lulúcia para se curar, imagina o que esse monstro pode fazer lutando a sério com golpes nomeados. Aliás, o golpe que ele usou parece uma seta ou quem sabe o rabo do monstro. Enfim, seria isso feito de puríssimo haki do armamento? Será que Sabo não pôde se defender de nenhuma maneira, de nenhuma forma? Será que o que nós achávamos, que Garp era o maior usuário de haki do armamento, nós estávamos enganados? Será que Yin supera Garp nesse quesito? Fica aí uma pergunta, deixa nos comentários. E deixa nos comentários se você acha que Yin é realmente o forte, ou se Sabo foi pego de surpresa. O que eu acho difícil. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!